Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Pronto, agora vlog com o senhor Vinícius. Bom gente, hoje é domingo, aniversário da minha mãe, estamos indo pra um camping, um parque aquático. Na verdade assim, tem três piscinas só, acho que não lá vocês vão ver. A gente tinha bastante quando eu era criança pra lá, não tem nenhum vídeo aqui no canal, né, vlog assim, que eu filmei lá na verdade, né. Acho que nem tinha canal, né, quando eu fui pra lá, a última vez. Não lembro. Também não lembro. Enfim, então agora são 15h para as 10h e minha mãe já tá lá, só. A gente tá saindo do condomínio agora, tô sentindo que eu tô dentro do condomínio ainda, tá bom? E passar ele pra tomar café com a tua mãe de fome. Então é isso, vou filmar todo o meu dia pra vocês, tá bom? Então, bora pro vídeo. Tchau. 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 Chegamos! E aqui é assim, gente, ó, tem um laguinho aqui, aí aqui tem uns chalézinhos, ó, e é assim. Minha mãe, meu pai, ali, ó, chegamos agora, vou colocar lá meu maior. Ó, gente, aqui em cima é a piscina, tem uma cachoeira também, eu só fico na cachoeira, a parte que cai assim, eu não gosto não. Será que é uma impressionante? A criança não sente frio, né? Mano, né? Fica pulando a piscina. Olha lá, Poli, a pessoa vem pro lugar que a única coisa que presta, digamos, é a piscina, e a pessoa esquece o biquíni, ainda bem que aqui tá barato. Ficou bonito, ficou bonito o biquíni. É que peito nós não temos. Ah, que a gente, né, tem que comprar mesmo. Ah, e os amigos do meu pai tá aqui, ó, a Andréa, o Eliel, o Lucas, vocês lembram dele? Olha lá, dá oi aí, Léo. Lá do Beto Carreiro, olha eles. Olha lá, dá oi aí, Léo. Olha lá, a amiga da Poli também tá aqui. Todo mundo fala que ela parece o Vinícius, vou mostrar ela pra vocês. Eu só falo, se eu tivesse uma irmã, ia ser a cara dela. Vou mostrar, ela é muito bonita. Ela tem sorte, então. Não, ela é muito bonita, pobreza, ela é muito linda, eu vou mostrar ela pra vocês. Aí vocês deixam aqui nos comentários se realmente parece com o Vinícius. Ó, e aqui tem uma piscina de criança, uma piscina que é rasa no começo e no fundo é funda, que é 2 metros, tá vendo? De 80 centímetros a 2 metros. E aqui esse tobogã, que cai numa outra piscina ali, ó. E aqui tem uma outra piscininha de criança também, ó. Aqui, ali, ó. É assim. Vamos pro tobogã? Nossa, a água pelo que tá muito gelada, cara. Vai entrar na água, vida? Vamos. O Vinícius vai testar a GoPro, vai lá. Vai estrear essa GoPro aqui, vamos ver. É o pão de hielo da bussinha. Gente, fez uma água gelada aí. Tô pensando seriamente se eu vou entrar nessa água. Tava lá em Porto, né? Cagou quentinha da piscina e tudo. E aí chega aqui a pessoa. Que é 2 metros, né? Mano, tá muito gelada. Pelo amor de Deus, você sentou? Não. Nem a pau. Já desisti, já. Tá muito mormato. Só que eu posso dizer, você quer essa camela? Ah, mano, pode. Deixa eu ir lá. Vai lá. Ah, não, tô meio de reitinho com esse negócio de GoPro aqui. Aproveitar, né? Algo caro. Bom, agora é a minha vez de ir. Não entrei na água ainda. Deixa eu dar uma olhadinha assim. Porque tá muito fria. Ai, meu Deus. Nunca fui peixinho, gente. Não que eu me lembro. Eu acho que não. Minha mãe falou que eu não gostava muito de água. Assim, não. Vamos lá. Tô com medo de deixar a GoPro cair. O tobogã vai muito alto, muito rápido. Vem cá. Gente, eu aprendi a nadar. Só que eu sei nadar só o cachorrinho, né, amor? Pois eu falei pra vocês. Já tá evoluindo. Porque ali vai até 2 metros. Consegui nadando até lá. 2 anos? Ah, aniversário antes. 3 meses, diferente. Aniversário. Olha o intruso lá atrás. Aniversário antes. Fazendo 42 aninhos. É, bem. Não ganha nada. Tá nova ainda, meu bem. É porque a gente vai almoçar. Eu tô com fome já. Meio dia. Tô quer que ficar nadando. Dá uma fome. Dá um cheiro de comida, né, amor? E o Vinícius não tomou café. Só aí eu que comi pão de queijo e todinho. Não sei se... Agora a gente vai comer... Ah, deixa eu mostrar. Vem, queria. Ó, gente. Ela parece com o Vinícius. Ela é bem mais bonita que o Vinícius, né? Tem que acordar. Todo mundo fala que se a gente tivesse uma irmã, ia parecer. Mas ela é bem mais bonita. Te amo, tá amor? Mas ela é linda. Agora vamos lá almoçar. Ela tá com fome. Isso que é meio de 10 só. É que é nadar... É que nadar dá fome. E aí a Poliana está cabeçuda. Vem aqui, cabeçuda. Ela pediu batata. E a mãe falou, pega a batata depois. Aí ela vai entrar até a batata no restaurante. Amei! 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 Lucas! Tira! Amei! Amei! O que eu vou tirar? Ui! Calma, não mexe! Ó, aqui é os pratos. Vou mostrar pra vocês o que tem. Ó, e essa parte aqui é salada. Olha, e tem melancia também e maionese. Essas duas rúculas, amor, eu nunca sei. Essa aqui é agrião e essa aqui é rúcula, né? É agrião isso aqui, não é? Não é rúcula. Não é rúcula. Não, essa aqui é rúcula. Esse aqui é agrião. Legal, fácil. E essa aqui é a parte do arroz, feijão e as outras coisas. Ó, e esse é o prato. Não tinha outras coisas, só tinha frango. Eu gosto de frango, né? Pra quem não gosta de bobinis. Ah, mas tem aí. Tem o quê? Ah, é, linguiça do macarrão. Não, frango. Ah, mas só frango. Ah, mesmo. Isso que eu falei, não tem outra carne. E é isso. Aí é por quilo, ficou acho que 15 reais só esse prato. Acho que vale a pena. Tá bom, macarrão? Tá bom. Eu não sou muito fã desse macarrão grossão, assim. Ai, já comemos. Ó, aí tem esse laguim, como eu mostrei pra vocês. Tem caiaque, da outra vez que a gente veio, não tinha ninguém fazendo caiaque. Tinha o caiaque, entendeu? Mas não via ninguém usando. Depois eu vou lá pra vocês, mostrar a cachoeirinha que tem lá do outro lado ali. Aí meu pai trouxe colchão aqui de ar. Vamos deitar um pouquinho até a comida baixar, pra depois a gente entrar na piscina de novo, né amor? Ó o campão que tem pra cá, ó. Bem grande. Mudamos a rota. Ai, meu pai jogando mofado. Ó o pai aqui, gente. Ai meu Deus, comendo flores. É uma lingola inteirinha, velho. Né? É. Bem bacana. Olha, já a gente veio pra Vailão. Nos caiaque. Tem stand, como fala? Stand paddle? Como que é? Stand up paddle. Stand up paddle. Que você fica em pé. Daqui a pouco não é vibe, mas eu falo pra vocês o valor que é. Ah, e a entrada aqui custa R$80,00 o casal. Eu acho que R$50,00 por pessoa, né? Tá bem mais caro, né? Tem época que é mais barato. É nada. Agora que é barato. Não. É assim. Amor, não tá em época de... Enfim, mas tá R$80,00 o casal. E aí você tem direito de só ir na piscina no caso mesmo e sair andando. Agora isso aqui é pago à parte, o almoço também à parte. É R$37,00 o quilo. Achei que tá bom o preço. E é isso. Vamos ficar aqui até dar ânimo pra gente andar nesse negócio. Aí, ó. O Eliel, meu pai e o Lucas vão agora. A gente vai depois. Por isso eu não tô aqui morto. Vinícius aqui morto. Miguelinho morto. Todo mundo morto. Pós-almoço. Quero saber o que vai acontecer. Eu que nem usava. Ó, um relógio desse apagar o meu apartamento. Entendeu? Já vou roubar já no apartamento. A gente sinto filma mais no braço. Já faz musculação no braço só. Aí o moço tá ensinando como faz. Vem então, galera. Vem então, que nós vamos colocar os amigos na água. Segura aí. Oi? Segura aí. Tá lá, mãe. Tira a foto. A gente quase não dormiu não. Que isso, tá? Minha cara inchada. Depois eu vou sacar o seu. Ai. Imagina. Agora vamos andar de caiaque. Mas vai eu e a Poli. Porque eu tô com preguiça de fazer esforço sozinha. Você vai sozinha. Vamos lá. Tem que remar mais? Tem que remar mais? É o Traj. Ah, então eu vou na frente. Você pode vir aqui revezar um pouquinho. É. É. Olha, se você envera, é melhor. Vamos lá. Bruna. 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 Olha. Adivinha onde estamos. Aqui na frente. Colizando que tá ali, entendeu? Ah, gente. É uma gostosa. Aham. Agora disparou, entendeu? O barquinho tá levando nós. Deixa eu remar um pouquinho. Vou tentar ir lá na frente. Olha lá. Olha só pra vocês. Uh! Frisando. The sun iris. Late nights. Wishing that this would be over. Cold ice. The same fights. We won't be getting any closer. We're supposed to be young, dumb, and free. Thought that we'd never be mean. Hoping that you'll see what we could be. Before we throw it all away. E primes forsaking both of us Always thought that we would get it right We've been fighting 9 to 5 Always thought that you'd be by my side Pronto, já voltamos Cadê a Poli? A Poli foi super bem, gente Ela nunca tinha ido Eu já fui, acho que na praia Vai, na praia não, né? No mar Vamos cantar parabéns Nossa, imagina, mãe Aê, vamos Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Apagou Parabéns pra você Nessa data querida Craudia, Craudia Pega na mão, bolo Vai Aê Uhul Discurso, discurso Champoio de criança Olha essa Champoio de criança É, champoio pra minha mãe É, pra minha mãe no caso Ai, que lindo Amei, pra lá Vai, pô, vamos ver se você manja Ah, não vai estourar Não, mas não faz muita espuma não Uhul Ai, vai cair, pega o copo Vai cair não, foi um pouco de baixo Foi um pouco de baixo Né mãe, eu ganhei o primeiro pedaço Né Eu ganhei o primeiro pedaço Porque a sua filha é predileta Vamos comer É do que amor, leitininho? O Vinícius tá ali apaixonado Hum, nossa, é bom mesmo Ganhou do meu Meu Deus Olha, gente, minha mãe, a Poli e eu ali, ó Ai, meu Deus Ele tá vendo que tá mastigando Nossa Olha isso Que medo, Pato Ih, ô Liel, cuidado com o Pato aí, Liel, ó Não, canta que é perigoso, Pato Agora a gente vai lá na cachoeira Os patos foram tudo ali, ó Perto do povo Pra dar comida, os patos forgados Ó, pra cá o tempo tá lindo, tá vendo? Céu, olha pra cá, gente Vai cair um toró, misericórdia Eu tô até levando a sacola Caso choveu, eu coloco a câmera aqui Gente, olha isso, misericórdia Ai, que medo Tem tanto medo quando dá essa chuva assim, ó Meu Deus Ó, essa aqui é a piscina onde a gente estava E aí pra cá tem um monte de matalhada E eu particularmente gosto de mato, não Tem muito cedo Mas pra andar assim é legal Mas muita gente aqui faz acampamento, né, amor? Muita gente traz as barraquinhas e faz acampamento aqui, né? Você gosta? Você nunca acampou, né? Não gosta de acampar, não Então, assim, ó Não liga de ficar no meio do mato Mas deixa que seja, tipo, numa casinha assim Tô fora, vem bicho à noite Olha que lindo Amor, olha isso, como tá escuro Deixa eu ver, ué Jesus amado Eu tenho Não, é ótimo, mas quando eu tô em casa Quando eu tô fora, eu tenho muito medo Ó, e tem vez que a gente deixa o carro aqui embaixo Olha, tá dando relâmpago Aqui tem um rio E ali tem a cachoeira, ó Vamos ver se tá ligado Porque da última vez que nós veio Que nós veio Que a gente veio, tava em reforma Vai, gente Se for mais rápido, vocês, ó Dormem no caminho Olha, aqui tem uma escadinha Aí desce aqui E dá a volta Aí o Vinícius fica se comunicando com os passarinhos Feliz lá Ai, meu Deus Ai, eu tive que desligar a câmera Senão eu ia cair Viu? Você ficou zoando o passarinho? Nunca vi ninguém correr tão rápido Ó, mas você viu que ele foi só pra te atacar, né? Aham Sou morta Ai, Deus Aí, a cachoeira, ó A cachoeira é assim Tipo, nessa água não entro Nem a pau Morro de medo de água escura Tipo, o lago Não entro, gente Tem que ser transparente Para, também não vou entrar na cachoeira, não Tá muito frio E aí, o que você tem a dizer? Sobre ele Meu pai vai lá na água Eita, mãe Meu Deus Que medo Vou ficar sentadinha aqui, observando Nem a pau que eu entro A risadeira do povo agora Eita, que tá todo mundo indo embora Ainda bem que foi chover só agora Agora é 3h25, ó No clima de tempo lá No tempo Como fala? Sei lá, enfim No tempo tava falando que ia chover A partir das 9h O GPS tá querendo funcionar Vai, amor Vai, amor E aí, o que você tem a dizer? E aí, o que você tem a dizer? Chegamos em casa Que nem choveu, gente Olha isso Olha o chão Isso aí é óleo de carro Uma gota O céu limpinho, ó Palhaçada isso Pronto Pronto, já cheguei de lá Tomei um banho Já cheguei faz um tempinho Já Até comecei a assistir uma série Um episódio só Que é 50 minutos Que chama Acho que Fugitivos Eu sei que é da Marvel Então é isso, gente Agora eu tô indo Ir lá no shopping Numa hamburgueria Esqueci o nome da hamburgueria Vou ir junto com a minha amiga A Karen Que foi lá comigo na viagem E vai estar ela O marido dela Eu e o Vinícius E a gente vai comer Obviamente E eu vou filmar um pouquinho Pra vocês, tá bom? Coloquei essa brusinha aqui Essa calça de E essa sandália aqui Eu não vou tirar mais do pé, gente Eu achei muito linda Muito linda Além de confortável Ela é linda, né? E vocês sabem Que o meu pé é zoado Qualquer coisa machucou meu pé Tipo aquela branca Que eu achei linda Machucou todo meu pé Vou ter que colocar Algum EVA Alguma coisa assim Porque deu bolha no meu pé Sabe? Essa daqui não Não doeu em nenhum momento Então, bora lá Cheguei aqui Tava com saudade dessa ser humana Pro pau Tá nada Essa menina tá falando Que eu sou metida, amor Metida? Onde? Se essa menina é metida Eu tô lascada O que é isso, Brasil? O boy tá aqui também Dela Tá de casalzinho Tá de casalzinho Pronto, gente É nessa burgueria aqui Que eu falei pra vocês Que eu não lembrava o nome É burger Quando chegar eu mostro pra vocês Chegaram nos nossos lanches Eu peguei o menor Porque tem a sobremesa aí ainda Olha isso, gente Mano, é muito legal o hambúrguer Olha o do Vinícius Mano, isso aqui é uma fationa de queijo Isso aí é queijo empanado, gente Olha isso Aí eu peguei a bebida Esqueci o nome dela É limonada de... Peraí, aqui ali Ó, eu peguei essa daqui, ó Berry Limonade E eles todos pegaram Refil de refrigerante R$10,00, ó Aí eu peguei essa batata Aí, gente Vocês se lembram dessa batata? Que assistiu os vlogs lá de Orlando Vai lembrar, ó Mas isso é boa Muito boa Isso aqui é queijo, ó E esses aqui são todos tipos de limão, ó Limão suliano Tem framboesa também Chocada Estou, ó Que tem até flash, meu amor Gente Ó Isso aqui é... Deixa eu ver aqui Cadê? É isso aqui, ó Apple pie Apple pie Esse aqui é do marido dela E esses dois aqui é meu e dela, ó Sundae de brownie, gente Olha isso Qual que é o nome do sundae? Tem no Rio Tem no Rio, né? Qual que é o nome dele? Ah, é brownie do Luiz Brownie do Luiz E aí, migas do Rio? Já prova Vou provar primeiro Pra ver se é bom E esse aqui é milkshake de doce de leite Pro Vinícius Olha Ai, gente Acabei de chegar Já botei o pijama Nossa, me bateu um sono Isso que são 10 horas da noite só Eu tinha que editar o vídeo amanhã Pra poder ir pra academia amanhã Mas Não vai ser amanhã que eu vou pra academia Porque daí eu vou acordar cedo O horário que eu ia acordar cedo pra ir pra academia Eu acordo pra poder editar o vídeo, né? E amanhã é um dia, olha Eu tô cansada, assim Só de pensar no que eu tenho que fazer amanhã Amanhã tem que ir no centro Tem que ir no correio Tem que ir no banco resolver os negócios A noite a gente tem um evento lá em São Paulo ainda Muito legal Vou gravar vlog pra vocês no meu dia amanhã Então, assim Tá pauleira Só de imaginar eu já tô assim Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de clicar em gostei Se inscreva no canal se ainda não for inscrito Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tum 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 T